Os trabalhos já começaram. A impressão que dá para o Anapolino é que a obra no prédio da Câmara Municipal agora vai sair de vez. Na manhã desta terça-feira foi assinada a ordem de serviço, que marca o início da reforma. Essa foi uma obra que envergonhou a nossa cidade durante muitos anos. Então foi preciso fazer todo um processo, foi preciso fazer todo o as-built, ou seja, a investigação da obra para ver o que estava errado. Hoje o Judiciário tem um processo no Judiciário que está apurando a responsabilidade de quem cometeu os crimes nessa obra. E o que nós fizemos foi dar o tempo para que o Judiciário e o Ministério Público pudessem investigar e ao mesmo tempo nós elaboramos um projeto novo. E esse projeto novo foi licitado e hoje nós estamos aqui para poder dar ordem de serviço. O prédio que fica na Avenida Brasil, uma das principais de Anápolis, começou a ser construído em 2014. Orçado em 17 milhões de reais, foram gastos 7, num projeto cheio de erros e que chegou a ser embargado pela Justiça. A paralisação ocorreu depois de relatórios do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, e o Ministério Público de Goiás. Ao longo desse tempo, vários estudos foram feitos e decidiram por uma nova construção. Não tinha nenhuma condição de ser reaproveitada, toda a estrutura estava comprometida, então não teve como a gente fazer um processo de, vamos dizer, de reforma e encaixar esse prédio antigo no prédio novo. A nova obra deve custar aos cofres públicos 24 milhões de reais e deve ser entregue em até 18 meses. A expectativa é de quando estiver pronta, a Prefeitura possa economizar com o aluguel de salas e prédios, hoje ocupados por secretarias. Atualmente, esse custo é de 200 mil reais por mês. Aqui vai funcionar cerca de seis secretarias, então nós vamos ter economia de aluguel de alguns prédios. Aqui nós vamos ter uma biblioteca municipal digital, a primeira da cidade. Aqui nós vamos ter um auditório para 243 pessoas. Aqui nós teremos vagas de estacionamento para 143 carros. E aqui vai se tornar verdadeiramente um grande cartão porção da nossa cidade.